Fala galera, mais um vídeo chegando aqui no canal, mais um Jansen Responde pra vocês Lembrando que se você quiser mandar uma pergunta pra mim, comenta nesse vídeo aqui com a sua pergunta Quem sabe ela não vai ser selecionada pro próximo vídeo, beleza? São meus filhos e minha mulher que selecionaram as perguntas aqui Eu não sei quais são que eu vou responder agora, é meio que no improviso, bate pronto Então manda sua pergunta, quem sabe no próximo vídeo ela será contemplada, beleza? Então vamos direto pras perguntas, pedindo sempre pra deixar aquele like maroto Se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar que é muito importante, beleza? Mande sua pergunta e comente aí comigo, comente aí embaixo, entendeu? É isso aí Beleza, vamos pras perguntas aí A primeira delas aqui ó, Roberto Gustavo perguntou Opa Jansen, sou muito seu fã, tamo junto, tamo junto Roberto Como seus filhos lidam com sua profissão pelo fato de você ser conhecido e etc? Rapaz, primeiro que eu não me acho nada conhecido, né? Não acho que eu seja conhecido Mas eles levam a profissão de boa, porque já são muitos anos nessa batalha aí de teatro, de stand-up comedy Então foi uma coisa que eles foram lidando naturalmente ao longo da vida E eu também realmente não sou esse cara conhecido que é parado na rua o tempo todo Isso não acontece comigo não Então é bem de boa pra eles Estão acostumados, né? Cresceram com o pai fazendo teatro e fazendo stand-up Então eles estão bem acostumados Rafael Rocha Jansen, parabéns pelo canal, eu sou seu fã, obrigado, cara Tamo junto mesmo Mande um salve pra Vitória da Conquista na Bahia Pô, um abraço pra Vitória da Conquista Pra toda a galera do Nordeste, é isso aí Minha pergunta é a seguinte Você já contou alguma piada que depois acabou se arrependendo? Já, cara Já aconteceu Na verdade não foi uma piada, foi um teste de piada, né? Tem algumas noites em São Paulo que a gente usa pra testar material novo E aí eu peguei uma história que é muito interna da família e levei pro palco E a galera me encarou como essa situação de confusão familiar Então eu acabei abandonando esse texto que ele não transmitiu o que eu queria E a plateia não comprou de jeito nenhum E ninguém riu de nada, foi constrangedor E aí eu abandonei, abandonei de vez E isso é pra gente ver que nem sempre aquela história que a gente conta entre amigos Nem sempre o cara que é o mais engraçado da turma Contando aquelas brincadeiras, fazendo palhaçada na sala Vai se dar bem no stand-up, né? Porque eu peguei uma história que dentro de casa e com os amigos mais próximos era um sucesso E levei pro palco, não rolou e eu me arrependi muito de ter contado Tem alguns exemplos, inclusive, de comediantes que são bem introvertidos, né? E quando chega no palco resolve muito Léo Ferreira é um deles, cara, extremamente introvertido Mas que arrebenta, tem um texto maravilhoso Daniel Dunca é outro, então tem bastante gente boa nesse sentido Pra quebrar esse paradigma de Ah, ele é engraçado no meio da turma e ele vai ser bem bom no palco também Não necessariamente, entendeu? Vê só um exemplo aí que eu levei uma história que dentro de casa era demais E no palco foi um fiasco Edson da Silva Mello Jansen, meu nome é Edson e sou seu fã O que você acha de formato stand-up Onde o comediante interage com a plateia Usando características físicas das pessoas pra fazer piada Ah, você quando aponta assim Ah, o fulano é assim, olha aqui, olha o careca ali, olha o gordo ali, né? Entendi Edson, na verdade, esse é o formato mais antigo, né? Nos shows que eu tenho feito ultimamente Eu não... Tipo, agora eu não tô fazendo nenhum que tá na quarentena Mas de uns anos pra cá Esse tipo de situação tem diminuído muito, né? Porque realmente antes era um recurso de interação Apontar ali Pô, aquele careca aí, careca Pô, e aí, pô, tá Gordão, pau pequeno, tal Não sei o que, ó Negão tem pau grande O pessoal sempre tinha essas brincadeiras aí E isso tem diminuído cada vez mais, né? Essa interação mais... Por característica física Rola muita interação hoje em dia Em prol do show, né? Pra trazer um tempo Por exemplo, eu entro no palco e falo Quem é casado? Uma pergunta que quase ninguém faz no stand-up Quem é casado? Ah, tem os casais Aí você pergunta o tempo de casado deles Eles dão a resposta e você traz pro seu texto No meu caso, eu que sou muitos anos casado Então, você usa aquilo como uma alavanca Pra trazer o material, trazer o texto Pra plateia Seria ali pra quebrar um gelo só E não pra fazer piada usando aquelas pessoas como alvo, né? Até porque eu tenho um alvo bem grande aqui no palco Eu, particularmente, prefiro não usar a plateia como alvo Eu não gosto muito desse estilo Acho que é um pouco arriscado Principalmente aquele cara que, de repente, passou a semana toda trabalhando Só quer dar umas risadas Aí você vai, aponta pra ele Faz uma piada que ele não gosta Fala de uma característica física E você acaba perdendo o cara e a plateia junto Então eu acho um pouco arriscado Percebo que essa é uma técnica que tem diminuído muito ao longo dos anos E eu prefiro realmente fazer piadas me usando como alvo Trazendo a minha percepção sobre algum assunto E usando a plateia pra quebrar o gelo E fazer uma aproximação, na verdade Beleza, Edson? Rafael Aparecido Conceição Oliveira Quando você vai mostrar seus irmãos? Nunca, porque eu não tenho irmão, né? Eu tenho irmã Eu tenho três irmãs Duas são gêmeas Bem mais novas que eu Elas têm Eu tô com 42 Elas vão Devem estar com 31 É isso aí Elas estão com 31 Moram no Rio de Janeiro Moraram com meus pais até eles falecendo Então elas estão lá no Rio de Janeiro Eu tenho uma irmã mais velha que eu Ela tá com 45 Mais ou menos Por aí, se eu não estiver errado Mora em São Bernardo do Campo Então eu tenho três irmãs Elas já apareceram no Instagram meu Assim e tal Agora em texto aqui no De estandar Elas aparecem em texto Mas fisicamente aqui no foto Aqui no YouTube nunca rolou Mas no Instagram e no Facebook Elas já apareceram por foto Em texto todas elas estão presentes Tem o texto da gravidez de uma delas Então tem algumas coisinhas falando sobre elas aí Gabriel Salles Fala mestre Fala Gabriel Comando o projeto Jansen Fit Abraço de São Leopoldo, Rio Grande do Sul Abraço pra toda a galera do Rio Grande do Sul Muito legal Como tá o projeto Jansen Fit Tá uma merda Tá uma merda Porque a quarentena não ajuda em nada Eu não me ajudo na verdade Eu até tô fazendo uns exercícios aí Mas quando chega na hora de comer Eu quero comer até o teto da casa Então realmente tá um pouco complicado Em segurar a gula Segurar a boca Mas os exercícios também Eu tenho feito diariamente as atividades físicas Tenho feito caminhada, corrida Tudo aqui dentro de casa Na garagem e tal A gente tá respeitando bastante a quarentena aqui Natanael F. Coelho Fala Jansen Mais uma pergunta Como foi fazer as duas faculdades que você fez E como elas te ajudam no stand-up Na verdade eu fiz uma faculdade Fiz um curso técnico Uma faculdade E uma especialização Eu fiz um curso técnico em arte dramática Arte cênica Onde eu tirei o meu DRT de ator Fiz a faculdade de rádio e TV Onde eu tirei DRT de radialista Apresentador de TV e tudo mais E fiz uma especialização em jornalismo esportivo Onde eu tirei meu MTB de jornalista também Então são as minhas formações E eu fiz recentemente um curso Pra lecionar aulas de português Mas não concluí os estágios Acabei perdendo a porcaria do curso Mas são as minhas formações Como elas me ajudaram no stand-up? O jornalismo e o rádio e TV Ajudam muito na relação da comunicação mesmo Pra gente trocar uma ideia E o teatro, ele me ajudou muito também Na parte de expressão corporal, facial Além da potência vocal Me ajudou muito a ocupar espaço dentro do palco Porque você sabe se posicionar melhor no palco O teatro em si é muito diferente do stand-up comedy Na parte de atuação mesmo Porque no teatro você está atuando Você está interpretando E no stand-up é você mesmo O cara ali contando suas histórias Falando da sua percepção Então no stand-up Quanto mais verdadeiro e transparente, melhor No teatro é bem importante você deixar claro Que aquilo é uma interpretação Muitas vezes você nem quebra a quarta parede A grande maioria fica ali dentro do palco mesmo A história Algumas vezes você quebra essa quarta parede Mas o stand-up é realmente o dia a dia O cotidiano Enquanto o teatro é a interpretação Mas ajuda muito Em posicionamento e ocupação de espaço no palco E na expressão corporal, facial Isso ajuda muito Volto a dizer Toda a parte de comunicação Rádio e TV, jornalismo Me ajudou muito na fala Escrita Ajudou muito E também ajuda na parte de edição de vídeo De composição de vídeo Nessa parte toda Que a gente tem colocado o material no YouTube Por mais que eu tenha poucos recursos aqui Um pouco de conhecimento que eu adquiri na faculdade Que eu ainda consegui pôr em prática Me ajuda bastante nisso aí Mais uma pergunta Washington Paiva Você pretende fazer um Toneladas de Humor 2? Existe o Toneladas de Humor O DVD O especial de comédia Que está aqui no canal E tem o Toneladas de Humor O livro Volume 1 O Toneladas de Humor Volume 2 Que seria o livro Essa continuação Com outras crônicas e contos Esse está sendo bem encaminhado Já já sai O especial de comédia Vai sair um outro Mas não vai ser com esse nome Não vai ser uma sequência Toneladas de Humor 2 Vai ter um outro nome Eu ainda estou estudando E como a temática do próximo especial É muito relacionada ao sentimento Ao amor Então é muito possível Que o nome do show Tenha a ver com isso Mas então O show de comédia Stand-up novo Não vai ter nome Toneladas de Humor 2 Mas vai existir Vai ser um outro show E o livro Vai ter uma sequência Toneladas de Humor Volume 2 sim Que eu vou lançar o ebook Espero lançar ainda em junho O ebook Na Amazon Dá pra galera Poder comprar Baratinho Como sempre Tranquilo Beleza O Iratan Silva Perguntou Alguma vez a plateia Te surpreendeu? Sim Várias vezes Principalmente em eventos Que a gente chega no evento Com a perspectiva bem baixa A gente não quer levar Vai ser tranquilo Vai ser do caralho Você sempre chega no evento Meio Com o pé atrás Porque a gente nunca sabe O que vai realmente encontrar Num evento corporativo Tem um texto meu Que até fala sobre isso Das contratações Às vezes os caras Liberam buffet junto Com o comediante E uma série de cuidados Que às vezes não se toma Então a gente vai sempre Com o pé meio atrás Tem um evento em especial Que eu fiz No dia da secretária Em 2019 Que foi No hospital samaritano Que fica em São Paulo Hospital muito legal Hospital de primeira mesmo Top Fica lá em Higienópolis E eu cheguei lá Eu falei assim Por dia da secretária Eu falava só para as secretárias Eu preparei o material Para aquilo Mas eu não estava confiante Falei meu Porque era um dia Todo destinado a elas Então teve uma série De eventos para as secretárias E a finalizar com o stand-up Então eu estava bem com o pé atrás Não sei se elas estavam À vontade de estar lá Ou se estavam lá Porque foram obrigadas A participar E vou te dizer Que foi um dos eventos Mais legais que eu fiz A mulherada participou Riu muito Aplaudiu muito Era para eu fazer Uns 40 minutos Eu fiz uma hora De show para elas lá E foi muito, muito divertido Então esse evento especial Me surpreendeu muito E às vezes você chega Num show O Iratan Chega num show Que tem pouca gente Caramba Tem 10 pessoas no show O bar está vazio Porque às vezes tem Fala de divulgação Então a galera realmente Acaba não indo Então chega no show Lá tem pouca gente Você fala Vai ser difícil E essa galera Às vezes está tão afim Que o show desenrola De uma maneira tão gostosa A plateia Ela te surpreende Direto E às vezes surpreende Negativamente Chega num show Está lotado Tem tudo para dar certo E aí o negócio não rola A plateia não compra o show Ou a plateia está lotada De gente Mas a plateia não sabia Que ia ter show Não estava para isso Então a surpresa Pode ser positiva Ou negativa Então é Mas é sempre bom Você estar preparado Muito foco Muita atenção Para caso necessário Você ter ali ferramentas Para mudar O que está rolando Você está fazendo um texto A plateia não está comprando Você muda para um outro Tipo de vocabulário Está falando palavrão O pessoal está assustado Dá uma limpada no texto Vai para outro tipo de material E assim vai Entendeu Vamos finalizar já aqui Agora a última pergunta Vamos fazer a última pergunta aqui Luiz Henrique de Oliveira Zabotti Perguntou Cara, super te admiro Te acho um comediante incrível Eu sou um fã de Isara, Santa Catarina Pô, grande abraço Para toda a galera de Santa Catarina Eu tenho uma pergunta Teve algum show Apresentação sua Que após o show Você pensou Meu pai acharei Esse show do caramba Teve-se Teve vários Que eu imaginava ele assistindo Em especial o meu DVD Meu especial de comédia Toneladas de humor Para quem assistiu Na hora que abre a cortina Minha família Está comigo no palco Era para o meu pai estar junto Quando eu projetei aquilo Era para o meu pai estar sentado com a gente Mas infelizmente Ele veio a falecer em 2018 Inclusive estou gravando isso Dia 25 de maio Ontem, dia 24 de maio Fez dois anos Que meu pai faleceu 24 de maio de 2020 Fez dois anos Que ele faleceu Ele faleceu em 2018 E... É Eu No final daquele especial Que eu gravei lá Meu DVD Toneladas de humor No final Eu Dediquei para ele Todo mundo que já viu lá Sabe a homenagem que tem E eu 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 Teve algum momento Assim que eu pensei Ter visto ele na plateia Mas claro Que isso é fruto da imaginação Coisa na nossa cabeça No final do show Eu falei para minha esposa Que Pô Parecia que meu pai estava lá E ela falou Ele estava lá Com você Né Mas É isso A vida tem dessas Começar a ler Essas perguntas Antes de responder Esse show especial Eu O especial Eu queria muito Que ele tivesse visto Tenho certeza Que ele ia se divertir muito Né Meu pai Não me viu Nenhuma vez Ao vivo Fazendo stand-up comedy Ele não viu Ele viu os vídeos Mandava para ele Mas ele não foi Nunca me assistiu Né Ele não era de sair de casa Tinha que pôr camisa Ele não ia Então Não foi Né Mas esse show O show que eu fiz Não te apresento Meu amigo Que foi Uns 10 dias 12 dias Depois que ele faleceu Eu tenho certeza Que esses dois Ele ia olhar E falar Caramba Isso foi muito legal Foram os dois shows Que eu homenageei ele Diretamente Né Então É isso É isso Quer mandar pergunta Para mim Comenta no vídeo Embaixo Que aí minha família Vai selecionar Algumas E eu respondo Para o próximo vídeo É sempre muito legal Ter esse contato Com vocês Eu me divirto muito E vamos que vamos Que Não pode parar Vamos nessa Beijo do gordo Lavem bem as mãos Até a próxima Valeu